Olá pessoal, no dia 18 de abril nós comemoramos o dia do índio e hoje eu trouxe uma história muito especial para vocês. É a história do índiozinho e o rio voador. Há muito tempo atrás existia um índiozinho que morava em uma tribo lá em uma floresta em que as árvores eram enormes e as águas dos rios eram claras. Os índiozinhos da tribo podiam sair para nadar, pescar, brincar e se divertir o tempo todo. Certo dia então, o índiozinho pegou a sua canoa e foi até o rio para pescar. Ele percebeu que os peixinhos estavam mortos e a água do rio estava com cheiro estranho. Mesmo assim, decidiu prová-la. Com a sua mão, pegou um pouco da água e... Nossa! A água estava com gosto horrível. O índiozinho ficou preocupado e saiu logo do rio. Voltou para sua tribo, correndo mais rápido que pudesse em meio à floresta. Todos os animais ficaram espantados e não imaginavam a preocupação do índiozinho. Chegando na tribo, ele procurou todos os outros índios e contou o que ele havia visto. Que o rio estava sujo, que os peixes estavam morrendo e que a água estava horrível. Não dava nem para nadar. Os índios da tribo também ficaram preocupados, mas não sabiam o que fazer para curar o rio. Os animais também começaram a se preocupar, pois não sabiam o que fazer. O índiozinho então lembrou-se de uma história que ele ouviu do seu avô quando ele ainda era bem pequenininho. De que existia os rios voadores, que voavam sobre o céu e traziam consigo águas limpas que curavam os rios poluídos. O índiozinho lembrou-se mais ainda, que era somente pegar um tambor, tocar, que esse rio vinha até eles para trazer águas limpas. O índiozinho contou para todos da tribo, mas ninguém acreditou. Será que isso acontece? Mesmo assim, o índiozinho pegou o seu tambor e começou a tocar. O índiozinho insistiu tanto que todos os outros índios da tribo também começaram. Os animais da floresta também ouviram os tambores tocando, se animaram e também começaram a cantar. Todos começaram a perceber a sintonia do tambor com o cantar dos pássaros, o soar e o rugir dos animais. Pouco tempo depois, o índiozinho começou a avistar que lá longe do céu vinha uma nuvem muito pesada, muito escura, e junto com ela, trocumões que traziam consigo o rio voador. E aquela tempestade caiu sobre todos da tribo e sobre o rio, limpando as águas, voltando então a serem claras, cristalinas e lindas. O índiozinho, logo que depressa, pegou a sua canoa e voltou para o rio para pescar. As águas do rio estavam lindas e brilhantes, agora os peixinhos estavam felizes e pulando. O índiozinho pôde até tomar um banho naquele rio gostoso e percebeu que sozinho ele não conseguiria salvar o rio. Ele precisava da ajuda dos outros índiozinhos e dos animais da floresta para cantarem juntos e chamarem o rio voador. E essa foi a história de hoje. A história do índiozinho e o rio voador.